Vocês já perderam a conta de quantas vezes eu já falei pra vocês que gráfico integrado é melhor dual channel. Vou te mostrar porquê. Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal que a gente sempre vai trazer muita informação, muito setup legal aqui pra vocês, beleza? Vamos explicar um pouquinho antes do gráfico integrado. O que acontece com o gráfico integrado? Um processador com gráfico integrado vai usar a própria memória RAM do seu computador como memória de vídeo. Que nem a memória VRAM de uma placa de vídeo. Então por isso que num gráfico integrado da AMD, que são os gráficos integrados mais fortes, você precisa, você vai ver ali que ele come uma boa parcela da sua memória RAM, entendeu? Por isso que ele tem essa parcela maior ali, normalmente de 2 GB, eu acho que é o padrão. Se tem 8 GB de RAM, ele vai te dar ali só 6 e 2 deles vão ficar pra sua placa de vídeo integrada, entendeu? Desse jeito, você tem uma parte da sua memória RAM que vai estar ali dedicada só para a sua placa de vídeo e só pra rodar a parte gráfica do seu computador. Mas agora, por que ela tem que ser dual channel? Por que tem que ser 2 pentes de RAM e por que não pode ser só 1? O que acontece é que pra ser uma placa de vídeo com uma velocidade boa, ela precisa de velocidade boa também, uma frequência boa. Então por que ele pega 2 pentes de memória? Quando você tem 1 pente só, ele tá mandando ali 1 informação por vez, na verdade são 2 informações por vez, porque DDR, esse DDR dentro da sua memória, na verdade quer dizer double data rate, que seria o dobro de taxa de dados. O que acontece? Essa memória já tem 2 ali, mas vamos dizer que 1 memória vai sempre mandar 1 informação naquela frequência, naquela velocidade de, por exemplo, uma memória normal hoje em dia, 3.3200 MHz. O que acontece? Ela tá mandando 1 informação por vez, certo? Quando a gente tem 2 pentes por RAM, as duas estão mandando na mesma velocidade, mas daí tem duas mandando ao mesmo tempo, o que acontece que faz aí o gráfico integrado ficar bem mais rápido. Por isso que é necessário um dual channel pra você ter um gráfico integrado bem bom pra conseguir rodar jogos sem problema nenhum. E o que vocês vão ver aqui que o Davi já vai trazer pra vocês é o resultado dos testes, mas 1x8 é pior do que 2x4. Você tem a mesma quantidade de RAM, só que 1 pente de 8 GB é pior do que 2 pentes de 4. Mas o que vocês têm que lembrar de uma coisa? Se você quer mais pra frente, ah, vou pegar o 4600G agora, vou montar um PC super básico e com o dinheiro que eu tenho, vou pegar só 8 GB agora. Pega só 8 GB e guarda pra logo em seguida, não demora muito tempo, pegar mais 8 GB de RAM pra você ficar com 2 pentes de 8. Obviamente, 2x8 tem uma performance melhor do que 2x4, né? A diferença seria de 8 GB no total. Uma tem 8 GB no total, a outra tem 16. Vai fazer uma diferença, mas uma coisa que você vai se impressionar com os testes do Davi é que 1x16 não é melhor do que 2x4, exatamente porque tem dois canais ali mandando a coisa. Por isso, o Dual Channel, e por isso que a gente sempre recomenda a você que vai pegar um gráfico integrado, que vai jogar no gráfico integrado, que é pegar dois pentes de memória. Mesmo que se você de básico, 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 não quer gastar muito dinheiro, pegar 2x4 ao invés de 2x8. Mas, atualmente, os preços de 2x4 estão tão perto do que os preços de 2x8 que vale mais a pena você pegar um x8 e depois pegar mais um, que vai valer, tipo, muito melhor pro seu PCzão. E agora, vou passar pro Davi pra ele mostrar os resultados finais de testes que ele fez em jogo. Ah, valeu, Robertinho. Bem melhor comigo aqui, não é? Bom, vamos falar um pouco sobre a performance do 4600G com os diferentes tipos de memória que você consegue colocar nele. Os jogos que a gente testou foi CSGO, Valorant, Fortnite e, é claro, não podia faltar o GTA V também. A gente vai conseguir ver claramente que cada um desses jogos, você tem uma grande diferença de performance quando você tá usando o Dual Channel, né? Ou seja, ou o 2x4 ou o 2x8. Quando a gente usou apenas o x8 ou apenas o x16, a gente teve quedas muito grandes de FPS, com FPS rodando de 40% a 50% menor do que quando a gente tava usando o Dual Channel. Isso mesmo quando você coloca um 2x4 e um 2x8 no mesmo páreo, isso com basicamente o mesmo FPS, você vai perder coisa de 5, 4% por aí, quando você tá colocando esses dois lado a lado. Mas quando você muda pra, por exemplo, 1x8 ou 1x16, você vai ter quedas fabulosas de FPS. Com jogos rodando a menos da metade, às vezes, dos frames. Com o Fortnite, por exemplo, enquanto a gente teve frames bem tranquilos nos Dual Channel, com mais de 100 FPS, no caso, do 2x8. Quando a gente muda pra apenas 1x8 ou 1x16, a gente tem quedas e quedas de FPS. Você não consegue jogar direito na hora que você cai e trava, você fica vários segundos ali com o jogo a 3, 4, 5 frames por segundo, o que é uma experiência que não dá pra jogar. Você vai até, às vezes, conseguir fazer alguma coisa ali, mas na hora que der essas travadas, você vai simplesmente morrer e perder. Não é algo que alguém queira pra jogar. O CS também sofre bastante disso. Quando a gente muda pro Single Channel, ele sofre bastante ali, tendo quedas muito expressivas de FPS, principalmente dentro das Smokes. As Smokes também não são boas ali, no caso, quando você tá em Dual Channel, mas isso é uma limitação no jogo mesmo. Se você pegar um PC parrudo, você vai ter queda de FPS dentro do CS na Smoke. Essas quedas são muito mais agravadas quando você tá dentro do Single Channel. Enquanto você tá com o Dual Channel, você consegue tranquilamente jogar ali, e vai ficar um pouco FPS baixo dentro da Smoke, mas supera fora pra frente e você consegue fazer ali suas jogadas e jogar de forma tranquila. Os jogos que sofreram menos sem o Dual Channel foram, com certeza, o Valorant e o GTA V. Mesmo assim, no GTA V, você tem menos da metade dos frames quando você tá no Single Channel comparado ao Dual Channel. Então, é sempre importante você tentar manter ali o seu PC no Dual Channel. Seja um 2x4, que você vai ter 8 GB somados, que você consegue depois colocar mais 2 pentes e passar por 16 GB, ou ser o 2x8, que daí você consegue passar pra 32 GB adicionando mais pentes depois. Fechou? Então, é muito importante você manter realmente o Dual Channel, porque mesmo no Single Channel do GTA V e do Valorant foram os jogos que menos sofreram com isso, você tem queda de FPS, você tem o frame time ficando mais alto, e você começa a ter essa divergência aí de jogabilidade que vai atrapalhar muito, principalmente no jogo competitivo, que é o Valorant. Então, agora eu vou deixar o Robertinho aí falar mais um pouco. Então, é isso. Como vocês podem ver, Dual Channel vale muito mais a pena no caso de gráfico integrado. E agora, vocês já podem deixar aí embaixo o like de vocês, se inscrever no canal e comentar aí embaixo se vocês já fizeram essa garfa de pegar um pente só pra jogar no gráfico integrado. Beleza? Então, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí